Muita gente procurou os pontos de vacinação da capital. Muitos carros no drive-thru do estacionamento do estádio Serra Dourada. É o dia D da imunização. Quem recebe a segunda dose fica mais tranquilo. A questão da gente se sentir um pouco mais protegida, né? Lógico que tem que usar a máscara, continuar o distanciamento, até que o nosso país seja todo mundo vacinado, imunizado. Mas assim, eu me sinto muito feliz de estar recebendo a segunda dose. Tranquilidade, né? Graças a Deus. A Prefeitura de Goiânia também começa a imunizar pessoas com comorbidades já a partir dos 18 anos. Pelo menos 20 mil doses devem ser aplicadas nesta etapa. A gente percebeu que a gente tinha doses e montamos uma grande estratégia para ampliar e já superar esse grupo prioritário previsto pelo Ministério da Saúde. A vacinação segue em 45 pontos da capital das 8 da manhã às 5 da tarde. Para idosos em segunda dose não precisa de agendamento. Já as pessoas com comorbidades têm que marcar para receber o imunizante. Todas as informações, inclusive com locais de vacinação, podem ser acessadas no site goiania.gov.gov.br barra imunizagin ou no aplicativo Prefeitura 24 horas. É só acessar que vai ter um local próximo da sua casa. Confira quem pode se vacinar no dia D. Pessoas com síndrome de Down de 18 anos a 59 anos. Pessoas com doença renal crônica em terapia de substituição renal, diálise, de 18 a 59 anos. Gestantes hipoérperas com comorbidades a partir de 18 anos, desde que apresentando documentação que comprove a gestação. Pessoas com comorbidades de 18 a 59 anos e pessoas com deficiência permanente, cadastradas no Programa de Benefício de Prestação Continuada, de 18 a 59 anos. E estamos também realizando na data de hoje a segunda dose de idosos maiores que 62 anos que tomaram CoronaVac e que estão aprazados para a realização da vacinação. Sabadão imunizado. Estou tranquilíssimo. É como se estivesse na beira de uma piscina, relaxado. Estou tranquilo. Graças a Deus pela segunda dose.